Fala gente, boa tarde, você conhece a Stock Roupas? Não conhece a Stock Roupas? É o atacado que trouxe o braço para perto de você no centro em Santos e olha só, estou mostrando uma parte só aqui da Stock Roupas, tem muito mais para você vestir a família inteira, ganhar dinheiro o ano todo, você sabe que estamos aí próximos do final do ano e muita gente vem até a Stock Roupas comprar o que? As roupinhas para montar sacolinhas. Gente, tem cada opção bacana, olha o que nós preparamos para você esta semana, preste atenção nestas imagens, tem conjuntos lindos, calcinhas, meias, cuecas, tem bórezinho para beber também, olha só a diversidade de conjuntos, de camisetas, de shortinhos, de estampas, coloridos, enfim, a Stock Roupas é o atacado que trouxe o braço para perto de você no centro em Santos, lembrando que você vai comprar no mínimo 10 peças sortidas e olha só as oportunidades, você vai encontrar aqui por exemplo, calcinha vulsa, essas aqui, calcinha vulsa, apenas R$ 2,00, tem várias cores para você escolher, tem aqui o conjuntinho, um pacote com 3 calcinhas a R$ 9,50, afinal de contas, você está comprando no atacado, na Stock Roupas, olha as cuecas, aqui um pacotinho com 3 cuecas da Selene, o preço é incrível, R$ 11,20, tem vários tipos de conjuntinhos, olha só, um mais bonito do que o outro, numeração do 1 ao 8, olha quantas opções, R$ 15,50, apenas R$ 15,50, essa diversidade de conjuntos para você escolher aqui na Stock Roupas, esses dois últimos aqui, por exemplo, quero chamar sua atenção, estão apenas a R$ 20,00, só R$ 20,00, esses dois exemplos que eu estou mostrando para você, tá? Como eu falei, tem outras opções de cores, tem outras opções de estampas, numeração para você aproveitar, olha o bode, bodezinho para o bebê, tem esse estampadinho, tem coloridinho também, o bodezinho apenas R$ 10,50, você vai encontrar meinhas também, olha essas meias da Selene, lindas, né? Tem vários exemplos aí com estampadas, pacote com 3, R$ 11,90 apenas, a Stock Roupas é o atacado que trouxe o braço para perto de você no Centro de Santos, na Freigaspar número 102, subiu a escada, chegou aqui na Stock Roupas no Centro de Santos, não esqueçam, no mínimo 10 peças sortidas, você pode levar roupa para a família inteira e venha montar a sua sacolinha, sacolinha para o fim do ano aqui na Stock Roupas, mostrei esses exemplos, mas tem muito mais para você aproveitar, é o meu, é o seu, o nosso atacado de roupas no Centro em Santos, Stock Roupas, Freigaspar 102, vem para cá!